Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Pelo ar que respiro Pelo amor de quem amo Pelo pão e pelo vinho Aleluia, Aleluia Pela minha família Pela minha alegria Aleluia Aleluia, Aleluia Pela fé deste povo Pelos velhos que cantam Pelos sonhos desses moços Aleluia, Aleluia Pelos Cristos diários Pelos homens que plantam Pelos santos operários Aleluia, Aleluia Pelo sol da esperança Que brilha sobre esta gente Pelo verde da bonança Aleluia, Aleluia Por Deus que em nós todos vivem Pela vida e por ser livre Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Por nascer nesta terra Onde em paz todos vivem Sem jamais pensar em guerra Aleluia, Aleluia Pelos pais que eu tive Que amar a Deus me ensinaram E também a ser humilde Aleluia, Aleluia Pelo ar que eu respiro Pelo amor de quem amo Pelo pão e pelo vinho Aleluia, Aleluia Pela minha família Pela minha alegria Aleluia Aleluia, Aleluia Pela pé deste povo Pelos velhos que cantam Pelos sonhos desses moços Aleluia, Aleluia Pelos Cristos diários Pelos homens que plantam Pelos santos operários Aleluia, Aleluia Pelo sol da esperança Que brilha sobre esta gente Pelo verde da finança Aleluia, Aleluia Por Deus que em nós todos vivem Pela vida e por ser livre Aleluia Aleluia, Aleluia Por Deus que em nós todos vivem Pela vida e por ser livre Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia